Emanuele passou no último concurso público de Presidente Vargas e exerce hoje a função de enfermeira no único hospital da cidade, que foi inaugurado em abril deste ano e recentemente foi transferida para esta unidade básica de saúde. O problema é que a mesma foi substituída pela Nora da Prefeita, que apesar de também ter feito o concurso, ficou apenas na suplência. Até então eu não tive comunicação nenhuma anterior, recebi da direção uma portaria assinada pelo secretário de administração me transferindo para lá, não alegaram nenhuma necessidade. De acordo com Emanuele, o diretor do hospital, mais uma sobrinha da prefeita, que também exerce um cargo na saúde pública de Presidente Vargas, tentaram intimidar a enfermeira, dizendo que se não aceitasse, ficaria desempregada. Os dois ficaram o tempo todo me intimidando a assinar a portaria de encaminhamento, que se eu não assinasse, eu não trabalharia nem aqui, nem lá no posto de saúde, que meu ponto seria negado. No final da discussão, a porta já estava aberta, eu já estava saindo, ela disse que ia me mostrar como me tirava daqui. Por telefone, o diretor do hospital disse que recebeu ordens superiores do secretário de administração, que ainda não foi localizado. Já a Nora e a sobrinha da prefeita, que moram em Vargem Grande e que foram citadas na matéria, não quiseram se pronunciar. O caso vai agora para a justiça.